Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, eu, Francisco, vou dar 5 dicas aí de produtos de limpeza que não podem faltar na sua casa, tá bom? E você vai se surpreender com as dicas que eu tenho pra te dar, tá bom? Mas antes, convido você que não é inscrito ou inscrito ainda no canal a clicar no botão inscreva-se aqui embaixo, ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo em primeira mão e já deixar o seu joinha nesse vídeo e compartilhar bastante com a sua família e seus amigos nas redes sociais. O botão inscreva-se tá aqui embaixo, tá? Embaixo do vídeo. Clica, ativa o sininho e recebe aí todas as novidades do canal em primeira mão. Chega de enrolação, vamos à primeira dica, né? O primeiro produto de limpeza que não pode faltar na sua casa, sem dúvidas, tá? Bicarbonato de sódio, sim. Bicarbonato de sódio é muito útil pra você utilizar aí no dia a dia, na limpeza de suas panelas, vasilhas em geral, na limpeza da cozinha e também higienização de banheiro, tudo. Pra lavar uma roupa, então você nem vai acreditar, mas ajuda bastante. Então, primeiro, bicarbonato de sódio, tá? Vou anotar aqui pra não perder. Igual eu falei, o bicarbonato de sódio é muito útil, você vai usar bastante. Segundo produto é detergente neutro. Sim, muitas pessoas usam aí detergente de vários aromas, vários... Tem de maçã, tem disso, daquilo. Gente, o detergente neutro, ele é útil pra tudo. Se você não tiver o neutro, você pode usar aquele que é tipo transparente, clear, que o pessoal fala. Serve muito bem e funciona pra tudo também na limpeza. O terceiro é o sabão em barra. Eu tô lendo aqui porque eu pedi a minha mãe pra anotar, porque, né, pra mim não esquecer nada. Sabão em barra, gente, o sabão em barra, principalmente aquele também sem aroma nenhum, só de glicerina e tudo mais, você consegue utilizar ele pra tudo. Tanto na limpeza da cozinha, de louças, se você não tiver o detergente. Tanto pra lavar roupas, que serve também, deixa a roupa limpa, mas limpa mesmo. Pra lavar a casa, serve pra tudo, tá? O sabão em barra é um... funciona pra tudo, tá? E principalmente quando o de coco, por exemplo, pra você lavar roupas. Nossa, você vai ver quão limpo vai ficar as suas roupas, tá? O quarto é álcool. Álcool você utiliza na limpeza aí também, funciona muito bem, tá? Principalmente o álcool sem ser o álcool gel, pra você fazer aí, tirar manchas de roupas, tá? Mancha de tinta específica, aqui no canal eu já trouxe algumas dicas usando o álcool pra tirar manchas de roupa. Então o álcool é essencial pra você ter uma limpeza de casa, tomando sempre cuidado, claro, pra não misturar com outros produtos que podem ocasionar aí em algum tipo de risco à sua saúde. Então você pode utilizar o álcool, já fiz alguns vídeos aqui falando. Tem bastante vídeo de álcool aqui no canal, então vê aí, álcool na limpeza funciona total. Então não deixe de ter álcool em casa, tá? O, né, o quinto é sabão em pó. Gente, o sabão em pó não é 100% obrigatório você ter, mas o sabão em pó também serve muito bem pra você lavar as suas roupas, tá? E pra você lavar piso, principalmente piso externo antiderrapante. A melhor coisa que tem é o sabão em pó pra você lavar piso antiderrapante, tá? Tem uma mistura, eu vou ensinar em breve aqui no canal, se Deus quiser, pra você aí, com sabão em pó e outros ingredientes, que você vai ficar assim, nossa, nunca pensei nisso. Então, em breve, pra limpar piso antiderrapante, uma dica com sabão em pó. Então, o sabão em pó tá aí na quinta... não, mas peraí. Eu olhei aqui porque são seis dicas, na verdade, né? Então ele tá na quinta posição, o sabão em pó tá na quinta posição. E, antes de eu dar a sexta posição, a sexta dica pra você, que é um bônus, né? Porque são cinco dicas, mas a sexta é um bônus. Você vai falar assim, caraca, eu tenho que comprar esse produto pra limpeza de casa. Antes disso, convido você que não é inscrita ou inscrito ainda no canal a já clicar no botão inscreva-se aqui embaixo. Ativar o sininho, porque ativando o sininho você fica por dentro de tudo que acontece aqui em primeira mão. E, claro, já deixou seu joinha nesse vídeo e compartilhar bastante com a sua família e seus amigos nas redes sociais. Recado dado, vamos ao sexto item de limpeza que você não pode deixar de comprar, não pode deixar de ter na sua casa. E funciona até melhor do que todos os outros aí, caso você não tenha nenhum desses outros cinco que eu falei antes. Somente esse produto já vai ajudar pra lavar roupa, pra lavar suas panelas, vasilhas, pratos, tudo na cozinha, pra limpar piso, pra limpar vidros, pra limpar tudo, tudo, tudo. Esse produto é incrível, que é o vinagre. Sim, muitas pessoas usam. Aqui no canal já trouxe várias receitas usando o vinagre. E, gente, o vinagre é muito bom, igual eu falei, o bicarbonato, o vinagre, porque eles são antibacteria... Eles acabam com as bactérias, tá? Ajuda muito você a desinfectar, desinfetar, sabe assim? Desinfectar. Tirar, acabar com as bactérias aí, sujeiras e tudo mais, que podem trazer mal à saúde, danos aí. Então, o vinagre é muito importante você ter na sua casa, porque ele ajuda muito a limpar. Ele limpa com economia, tá? E você vê os vídeos aqui, eu vou deixar aqui no card e também na descrição alguns links de receitas pra você fazer na sua casa usando esses produtos que eu listei hoje, tá bom? Então é isso, muito obrigado pela sua atenção, fiquemos todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, abraços e tchau. E não se esqueça de inscrever-se aqui no canal, se você não é inscrito, é inscrito, tá bom? Tchau, tchau. Fiquemos todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, abraços e tchau.